Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós fomos aí surpreendidos, de certa forma, pela notícia do Yuzu Um dos maiores emuladores de Nintendo Switch, está oficialmente banido Assim, removido, né, porque eles conversaram ali e a Nintendo processou o emulador A gente vai contar um pouquinho dessa história pra vocês Antes de mais nada, eu quero aqui apresentar o novo projeto que a gente tá tocando aqui Conto, cara, muito animado pra apresentar pra vocês que eu estou participando do Einerd Games O Einerd Games é basicamente o braço do Einerd ali, focado pra gente conversar de jogos Então, neste novo canal tem notícias, vai ter vídeos ali, análises, podcasts A gente já teve dois podcasts rolando, então se você gosta aí, né, se você quer me apoiar Pô, galera, segue lá, que eu vou tá lá todos os vídeos basicamente Então vai ser também até uma extensão aqui do nosso canal Muita coisa que eu comento aqui, eu também vou comentar lá Então dá aquele apoio lá, conto com vocês lá, beleza, vou deixar o link aí na descrição E vamos falar do Yuzu aí Então, alguns dias atrás, eu nem cheguei a fazer vídeo sobre isso Porque, eu não sei porquê, né, não fiz vídeo Mas o Yuzu, ele tinha sido processado pela Nintendo Né, algo que é meio esquisito Mas, a princípio a Nintendo tinha bons motivos pra conseguir fazer isso Né, porque senão ela não moveria esse tipo de processo Afinal de contas, emuladores, eles são considerados legais Eles não são ilegais Acho que no Brasil também, nos Estados Unidos, eles não são ilegais Você pode utilizar emuladores, né Então, é por isso que a gente tem Diversos tipos de emuladores Tanto ali, baixado Em sites, quanto em celular Como na Google Na Apple você não tem, né, mas Na App Store você tem E você pode ter emuladores tanto Gratuitos, quanto emuladores pagos Então também não existe isso de Ah, esse emulador não pode ganhar dinheiro Não, pode sim, tá Isso porque o Yuzu, ele tava ganhando dinheiro no Patreon, né Então você tinha builds E você tinha algumas coisas que chegavam adiantados pra quem pagava o Patreon Só que a princípio também isso aí não é ilegal Você pode cobrar por um emulador se você assim quiser Isso porque emuladores são legalizados Independente se é comprado ou não E aí a galera começou a estranhar A Nintendo processar o Yuzu Sendo que a gente tem diversos emuladores na Nintendo E, né, ela não sai por aí processando Isso porque é algo que dá trabalho, né Porque é, como eu falei, legal Só que começou a rolar alguns rumores aí De que o Yuzu, ele tava ensinando E até aparentemente o ADM ali Uma das pessoas ali do topo do Yuzu Estavam pedindo pras pessoas Cópias antecipadas, tipo Dumpadas do console De Zelda, por exemplo Ou seja, eles queriam que eles joguem Sabe que no Switch os jogos eles vazam antes Isso porque às vezes chega antes num fornecedor E esse fornecedor pega esse jogo E joga na internet Então o Zelda, por exemplo, vazou mais de uma semana antes E aparentemente tinha ali conversa Desse desenvolvedor pedindo Pegando esse jogo pra conseguir já otimizar O Zelda logo assim, né Porque ele sabia que o jogo ia vazar Então eles precisavam otimizar pro console deles Pro emulador deles, perdão E, né, nisso daí também aparentemente No site da Yuzu Ensinava você a dampar os seus cartuchos Ou seja, você tinha um cartucho Ele ensinava a você a pegar chaves A você a pegar esse jogo E colocar pra dentro de um PC Basicamente você criar Ou fazer a pirataria ali Dos negocinhos, né E outra coisa que a galera alega É que eles ensinavam Ou eles faziam alguma coisa ali Sobre as prodkeys que você tem Que são tipo chaves de identificação do jogo Não sei 100% como é que funciona Mas que aparentemente eles também Precisavam pegar essas prodkeys Que isso ali feria ali os termos de uso da Nintendo Mas o que aconteceu É que a Nintendo Ela não ganhou o processo contra a Yuzu Isso fica bem claro, tá galera Na verdade o que aconteceu Foi um acordo A Nintendo ganharia esse processo? Cara, talvez sim Talvez ela poderia ganhar Mas talvez Assim É um negócio que é meio difícil saber E, entretanto Eu acredito que por Talvez os próprios advogados da Yuzu Eles decidiram optar Por fazer uma espécie de acordo Com a Nintendo Eles pagaram 2.2 milhões de dólares Por 12 milhões de reais quase Tudo bem, eles já ganharam muito dinheiro Com o console ali Com esse emulador, né E mesmo assim É muito dinheiro, né E além disso Eles vão remover O Yuzu E cara O triste O mais triste disso aqui É que o Citra vai de base também Que é da mesma equipe Então ao mesmo tempo A Nintendo conseguiu derrubar o Yuzu E um emulador Que é um dos maiores de 3DS aí Já era, mano Acabou pra esses emuladores, né Então O que houve aqui Foi um acordo Por parte da Yuzu Talvez eles poderiam Continuar com aquilo ali E ganhar alguma coisa Talvez Mas pode ser Que seria algo meio arriscado Que assim, né Eles ganhariam Talvez Mais gastos Mais despesas Com advogados Processos Pra ainda ter a chance De perder e pagar Algo mais Prejudicial Pra eles mais na frente Então talvez eles viram Que seria menos arriscado Menos impactante Pra eles Ao invés de Continuar com o processo Fazer um acordo Com a Nintendo E foi isso que eles fizeram Acordaram com a Nintendo Dois pontos poucos Milhões de dólares ali E a remoção Imediata Já tá removido Do emulador Do Yuzu Pra sempre Da internet O que acontece Agora O que acontece Primeiro que Não é o fim da emulação Tá Óbvio que isso não vai acontecer A gente tem Diversos emuladores O próprio Citra Que foi removido Existe um outro ali Pra 3DS Que serve também Não sei se é o melhor Mas enfim Uma hora a comunidade Vai focar num outro produto Que eles geralmente São código aberto Então Tem várias pessoas Ajudando Pode ser até que isso Mova mais os desenvolvedores A quererem Atrapalhar a Nintendo Porque muita gente Não concorda Com isso que a Nintendo Tá fazendo Então a gente pode ter Mais pessoas Tentando melhorar Aqueles emuladores Que vão sobrar Pro Switch Ainda existe o outro Que é o Ryudix E aparentemente Ele é brasileiro Pelo que eu vi O senhor linguiça falar É Ou seja A emulação do Switch Tá sendo segurada Por brasileiros Basicamente agora O Ryudix Até onde eu sei Ele também é um emulador Competente Né Mas o Yuzu Muita gente falava Que era melhor Que o Ryudix Eu não sei Eu não uso emuladores Do Switch Né O Citra até já usei Mas Esse emulador do Switch Eu não cheguei a usar Mas A gente Não tem o fim Por enquanto Né Das emulações Aí Só que cara Isso aqui A galera começou A ficar com medo De abrir precedente Pra Nintendo Ao invés De ela querer processar E ela ter chances De perder Porque ainda assim Né No caso do Yuzu A princípio O Yuzu tinha algumas Coisinhas ali Que a Nintendo Podia usar Como eu falei Dos tutoriais De pegar algumas keys Ou de até conversa Do administrador Pedindo o jogo vazado Antes por exemplo Pra trabalhar em cima dele Isso daí Pode até tudo bem Ser um precedente Pra Nintendo Mas Nem todo console Vai dar essa brecha Nem todo emulador Vai dar essa brecha Pra Nintendo Então pode ser Que a Nintendo Tente fazer essa estratégia De novo Tipo chegar no Ryundix Tentar processar Ela sabe que pode perder Mas pra ela É diferente você Gastar todo um processo Pra perder Né E o Ryundix Gastar todo um processo Pra ganhar E ter ainda um pouquinho A chance de perder Porque a Nintendo Tem muito mais advogados Né Então acaba que A Nintendo Pode criar uma forma De intimidação Contra emuladores E forçar emuladores A fazer uma espécie De acordo Com elas Ao invés De elas seguirem Com o processo E eles terem Toda uma dor de cabeça O que é algo Que faz sentido Porque cara Vamos supor Que você é um cara Normal ali Quase Tudo bem que O Yuzu Ganhava um dinheirinho Acho que eles ganhavam Mais de Quase 100 mil dólares Por mês Né Mas tem equipe Etc Mas enfim Mas vamos supor Que você é um cara Ali que Pô Você ganha 10 mil por mês Fazendo emulador E aí surge Pô Uma empresa Multibilionária De processando Veio Olha Imagina o gasto Que você vai ter Vai ser muito mais impactante Pra você Do que pra empresa Multibilionária De processando Então em muitos casos Eu Ou qualquer pessoa comum Provavelmente Faria um acordo Porque você não vai conseguir Nenhum advogado Às vezes Do mesmo cacifo Daquela empresa Então é uma situação Muito complicada A gente pode ter a Nintendo Tentando intimidar Os próximos emuladores De qualquer forma Eu acho que No meu ponto de vista Isso é desnecessário O Switch É a prova O segundo console Mais vendido do mundo Não tem o porquê Fazer isso Você tem uma parcela Muito pequena Que realmente Que realmente daria Um tipo de prejuízo Pra Nintendo Muitas das pessoas Que até usam isso Não comprariam Lá o console É muito difícil Você ter Achar que isso É algo que Daria um prejuízo Muito grande Pra Nintendo Eu acho que Isso é um esforço Bobo Por parte da Nintendo Sinceramente É um tipo de briga Bobo Que eu acho que Não impacta Tanto os bolsos dela E é um impacto Muito mínimo Na minha opinião E a galera Não gostou realmente disso A galera ficou bem contra a Nintendo Então o que a gente pode ter É talvez Em retaliação A Nintendo A gente tendo Mais desenvolvedores Mais pessoas Focadas Em quebrar Em trazer Novos emuladores Trazer novas opções Pra galera Conseguir emular E talvez De uma forma Mais otimizada Né Porque é um movimento Mais ali De consciente De alguns desenvolvedores E como esses emuladores Eles são A maioria Código aberto Então onde eu sei tudo São código aberto Qualquer um pode Contribuir pro código Né Ou seja Você tem No caso do Yuzu Você tinha um emulador Do Yuzu ali E era código aquilo Pô Você identificou Você é um programador E você identificou Pô Essa linha de código aqui A gente poderia fazer Desse jeito Que ela vai ficar Muito mais otimizado E aí você vai E altera aquela linha De código E aí né O Yuzu recebe aquilo Ele pode atualizar No aplicativo deles Ou seja É código aberto Cada um Né Pra quem não sabe Como funciona Código aberto É como se fosse Uma comunidade Ajudando ali Um software em comum Então a gente pode ter Mais desenvolvedores Se voluntariando Pra tentar ajudar Ou criar Um novo emulador Né Às vezes Assim o código A princípio O código fonte do Yuzu Também não pode ser utilizado Mas a galera consegue Dar um jeitinho De pegar bases Ali do código E conseguir criar Um próprio emulador novo Então no fim Não é o fim Da emulação É como Uma hidra Uma medusa Como estavam me zoando Você corta a cabeça Nascem várias Não vai acabar Até porque Isso cria Mais rixa Entre o público E a Nintendo É só a galera Que realmente acha Que é acionista Da Nintendo Que fica sentido Que comemora isso Porque no fim A Nintendo Não sai perdendo Nem ganhando Com isso Mas é isso Que está acontecendo Eu acho que Esse que vai ser O futuro Eu acho que a Nintendo Pode sim utilizar De uma forma De intimidar Algumas empresas De emulação A tentar fechar Esses emuladores Simplesmente colocando Ali Vamos ver Pode ser que chegue Um momento Que uma vai falar Eu vou seguir em frente Com essa bagaça E aí vai mostrar Para o mundo Talvez Que a Nintendo Não consegue ganhar Um processo Tão facilmente Ou não Mas basicamente É isso aqui Meus queridos O que vocês acham Dessa atitude Da Nintendo Contra o Yuzu Foi correta Foi errada Deixa aqui Nosso comentário Para a gente poder saber Lembrando Segue a gente Lá no iNerdGames Meus queridos Que está Brabo o negócio E é isso Eu fico por aqui Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau